Ponte do açaí. Aqui você encontra sabor de verdade. Venha já se deliciar no Ponte do açaí e encontre diversos sabores pra você experimentar. Venha já conferir e se delicie com essa novidade. Ponte do açaí, um sabor inesquecível. Ficamos localizados na rua São José dos Pinhais, número 1066. Para maiores informações, ligue 31561724. Aguardamos por você. Legenda Adriana Zanotto